Música Geralmente os doces são muito doces Esse doce é muito leve Muito saboroso Não tem assim um paladar residual Mas ele fica bem ao gosto de tudo que você tem aqui O chocolate, a bandilha Esse biscoito Muito bom gente Essa sobremesa te deu água na boca? O pavê de ganache com baunilha Foi escolhido para integrar o cardápio do Gulagulá Restaurante, participante do primeiro festival gastronômico Em São Caetano do Sul Muito sofrimento, né? Foi muito difícil Ainda que a cidade nos ajudou bastante Em nossos momentos que a gente já pôde iniciar a reabertura Antes das outras cidades do ABT Mas foi um aprendizado muito grande Você pode encontrar desde massas até pizza na hora do almoço A gente tem mais ou menos uma Colocando tudo no cardápio São 80 opções Vixe, colocando tudo Farofa, arroz, feijão, salada E temos opções 80 pratos De acordo com a Associação Comercial A ideia de promover o evento Surgiu para ajudar os restaurantes da cidade Que foram muito prejudicados durante a pandemia Nós deixamos, como é o primeiro Nós deixamos tudo muito à vontade Então não existe um critério específico Então cada restaurante participou da forma que podia participar Alguns atrelaram valor a essa promoção Mas a grande maioria ficou totalmente livre Cerca de 100 estabelecimentos estão participando do primeiro festival gastronômico Lojas não físicas também fazem parte com seus menus Para saber mais, acesse o site da Associação Comercial Nós somos a maior rádio digital Com jornalismo regional do estado de São Paulo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho